Olá meus amores tudo bom com vocês sejam muito bem vindas a mais um vídeo aqui no canal eu me chamo Cláudia Carmo e vamos de vinheta meninas o vídeo de hoje vai ser muito interessante deixar para vocês aqui foto do aniversário de minha Heloazinha do ano passado do primeiro aninho dela tá bom o tema do aniversário dela do ano passado tá bom meninas aí vocês devem estar se perguntando assim gente porque ela tá falando do aniversário é isso mesmo meninas eu quero ajuda de vocês para vocês aí do outro lado por favor tá me ajudando a escolher o tema do aniversário dela de dois aninhos que vai ser agora em maio é por isso que eu tô fazendo esse vídeo antecipado que eu quero muito que vocês comentam lá comenta bastante lá tá bom qual é o tema que vocês acham mais bonito para mim de dois anos tá bom eu vou deixar algumas sugestões aqui eu quero que vocês escolham qual o tema mais bonito que vai ficar muito legal aqui que eu vou tá fazendo para vocês e lembrando meninas eu não alugo nada tudo sou eu que faço mesmo é tudo manual tá eu combino as cores eu vou fazendo eu mesmo desenho eu me arrumo eu mesmo me viro aqui no dia da arrumação eu vou tá passando para vocês tudo como é que eu faço aqui eu compro as coisas aqui pertinho mesmo e faço da minha maneira aqui como eu fiz de uma fazinha no ano passado aqui essa foto aqui tá bom que o tema foi chuva de amor eu mesmo elaborei tá bom eu tive como inspiração algumas fotos que eu tirei que eu escolhi algumas fotos e foi fazendo aqui da maneira que eu achei que era melhor e ficou muito legal por isso eu quero muito que vocês comentem se vocês gostaram do primeiro aninho dela tá bom eu quero que vocês me ajudem demais a escolher um tema bem lindo bem legal para ela que vai fazer em maio dois aninhos tá bom então espero muito que vocês me ajudem meninas que eu tô muito indecisa que eu não sei qual é o tema ainda que eu vou fazer quero fazer um tema bem legal bem levezinho porque ela só vai fazer dois aninhos então quero que fique uma coisa bem bonita bem marcante tá bom aí eu vou tá deixando para vocês aqui algumas sugestões no ano passado mesmo eu fiz essa mesma seleção do primeiro aninho dela que eu queria uma coisa bem levinha bem de amor assim escolhi um tema no meio de muito tá bom eu ainda não tinha um canal é por isso que eu não passei para vocês aqui tá bom mas para ficar com gostinho de quero mais e com gostinho de curiosidade porque eu sei que vocês são curiosas eu sei que vocês são curiosas com eu e minha família mesmo tá bom foi na época de pandemia também acho que foi no início de pandemia se eu bem não me engano tá bom a gente ficou aqui em casa mesmo comprou bola comprou balões fez doce fez bolo eu mesmo fiz tudo eu arrumei tudo então assim eu soube me virar tá bom menina da minha maneira não fiz curso de nada mas eu soube me virar tá e esse ano já que eu tenho uma oportunidade de estar conversando com vocês aí que eu eu sei que vocês gostam de ajudar eu sei eu sei muito que você vai me ajudar então já que eu tô tendo essa oportunidade de estar conversando com vocês aqui no meu canal no seu canal então eu quero muito meninos que você me vocês me ajudem aí do outro lado a tá escolhendo o tema aqui que eu vou deixar alguns aqui tá bom sorteadinho assim e eu quero muito que vocês comentam assim ó Cláudia esse aqui é o mais bonito Cláudia esse aqui é o mais bonito tá bom porque aí eu vou para escolher o tema que tiver mais comentário vai ser o tema do aniversário de heroazinha em que responsabilidade de vocês boa não é isso vocês aí vão escolher o tema do aniversário de minha filha gente então assim eu tô muito feliz eu tô muito animada quero muito que vocês me ajudem por favor me ajudem porque eu tô com muita dúvida muita dúvida e eu tô passando esse vídeo aqui no canal para vocês porque assim como aniversário dela em maio eu gosto muito de antecipar as coisas que eu vou comprando um mês dois meses antes vou guardando as coisinhas e já vou bolando algumas ideias tá bom e eu quero também que vocês me ajudem deixar lá bastante comentário quero que vocês me ajudem meninas a dizer assim Cláudia faz assim Cláudia usa assim bota o balão aqui bota quadro aqui bota algum tipo de enfeite aqui que eu vou tá fazendo tudo meninas e lembrando tudo eu vou tá comprando no armarinho aqui próximo tá bom eu mesmo vou colar eu bem vou desenhar eu mesmo vou pintar os balões eu vou encher então assim vai ser tudo eu meu marido e meus dois filhos tá bom para que essa festa de eloazinha mais uma festa segunda festinha de aniversário dela seja muito abençoada e muito lindo então eu conto muito com vocês para vocês estarem me ajudando aqui a tá escolhendo tema bem legal para ela tá bom ano passado mesmo eu fiquei o dia todo aqui meninas arrumando eu vou tá mostrando para vocês aqui que eu tô com muita vontade tá mostrando para vocês tá bom eu queria tanto nessa época já ela tem um canal para tá deixando aqui tudo para vocês eu tenho escolhido com muito cuidado porque assim primeiro aninho dela eu queria que fosse uma coisa bem marcada bem linda eu quero muito que vocês comentam lá tá bom meninas eu quero que vocês comentam como é que vocês gostariam que fosse a roupinha dela tá bom só com relação à roupinha dela de aniversário que eu não sei eu tô meio na dúvida se eu vou alugar ou se eu vou comprar um vestidinho uma roupinha combinando com a cor do tema tá bom assim eu já tô com as ideias aqui bem legais teve uns dois temas que eu gostei muito mas eu não vou dar spoiler para vocês opinião de vocês a decisão de vocês na verdade vai fazer com que a festa de olazinha aconteça que nossa mágica aqui em casa aconteça então eu tô muito feliz muito feliz em saber que posso contar com vocês que vocês podem estar me ajudando aqui tá bom e no dia do aniversário ela fazer aniversário no dia 20 de maio e no dia eu vou estar gravando tudo quer dizer um dia antes eu vou estar gravando tudo fazendo os doces fazendo bolo arrumando fazendo a decoração tudo aqui em casa que eu vou estar passando para vocês tudo que esse ano vai ser muito diferente esse ano com vocês aí do outro lado tem um canal aqui gente então assim tudo que eu puder passar sobre aniversário dela pela festinha dela a arrumação dela de tudo que eu puder fazer aqui passar para vocês eu vou passar eu não sei se vai ter como ainda é eu trazer encher a casa de convidados porque ano passado não pude esse ano também provavelmente só vai ser a gente também coronavírus tá aí ainda eu pensei até que esse ano aniversário dela está tudo diferente sabe mas infelizmente o negócio ainda tá muito ruim então assim provavelmente vai ser só a gente tá então eu vou estar passando para vocês algum pedacinho na verdade eu vou estar passando para vocês a arrumação que eu gravei algumas coisas é a decoração toda de como eu fiz os balões espero que vocês comentaram se vocês gostaram tá bom meninos e lembrando foi tudo eu que fiz eu não aluguei painel no ano passado eu não contratei ninguém para encher bola foi tudo eu tudo eu assim tudo eu mesmo na simplicidade mas ficou muito legal e esse ano eu conto com vocês tá meninas eu já tenho a ideia mais ou menos de uns temas bem legais para dois anos tá bom mas como eu tô na dúvida ainda eu quero que vocês aí me ajuda a tirar essa dúvida para que a festa dela seja uma festa muito lindo e muito marcante tá bom dá like dá bastante aqui nesse vídeo se inscreve se inscreve no canal menino não esquece de se inscrever no canal tá bom não esquece jamais se inscrever no canal para vocês que já são inscritos aqui no canal meninos indica o meu canal diz que eu sou bem legal que meu canal é bem família bem legal que aqui tem de tudo tá bom menino cada dia é uma novidade que tem vídeos aqui dia de terça a quinta e sábado tá bom e que é muito legal um canal muito família tá indicando meu vídeo Compartilha indicando meu canal indica meu canal diz que é muito legal por favor sai compartilhando meus vídeos quanto mais você compartilhar eu vou ter chance de continuar aqui no no YouTube fazendo vídeo para vocês não esquece de estar ativando é o Sininho para receber notificações porque assim o YouTube vai entender que vocês estão vendo meus vídeos então quanto mais você ativar o Sininho vai ser melhor ainda dá bastante like que e aí o YouTube também vai reconhecer vai entender que vocês estão gostando e vai começar a indicar meus vídeos para vocês tá bom então espero muito que vocês gostem desse vídeo eu vou tá postando para vocês agora meninas no ano passado eu usei essa parede aqui eu usei essa parede aqui toda eu tiro toda tiro aquele enfeitinho ali e tiro esse quadro ela fica totalmente sem nada aqui tá bom agora tem um espaço bem legal meninas porque eu tirei aquela mesa e agora entrou um sofá então vai ficar um espaço bem legal que vai dar bem destaque aqui eu tô pretendendo fazer aqui o para o tema botar o tema do aniversário dela aqui espalhar algumas coisinhas por aqui tá bom e a mesa no caso a mesa eu tô na dúvida se eu boto a mesa aqui na varanda ou se eu boto uma mesinha aqui mesmo nesse espaço aqui eu não sei ainda como é que eu vou fazer mas na hora eu vou bolar e vou ver o que é que eu posso fazer mas vai ser nessa parede aqui que eu vou botar o tema dela de aniversário vai ser nessa parede aqui provavelmente com a parede bem larga é a parede mais larga que a gente tem então eu vou usar e abusar dessa parede aqui aqui provavelmente no teto vai eu vou botar os balões eu penduro os balões aqui vou fazer uma coisa bem bonita eu quero que vocês me ajudem demais tá bom quero que vocês comentam lá tá eu tô mostrando para vocês aqui essa parede imensa que essa parede aqui é toda larga então dá para usar bastante teminha botar o nome dela botar balões efeitos quadro que o que vocês acharam que eu deveria que eu devo fazer aqui meninas tá bom eu vou fazer onde a gente bota a máscara minha desculpa viu a gente pintura aqueles tudo separadinho tá aí eu tô pretendendo botar aqui tá bom a o tema bota tudo essa parede aqui vai ficar cheia de coisas dependendo do tema que vocês acharem né que vai ficar melhor então vai ser o tema que eu vou botar aqui com as cores que vai ser do tema certinho do aniversário dela tá bom tá certo então espero muito que vocês me ajudem tá meninas me ajuda demais comenta bastante mesmo mas é comentar bastante me comentar bastante que aí eu vou tá lendo os comentários de vocês com relação qual o tema que vocês acham que vai ficar melhor para eu lazinha de dois aninhos de idade desse ano de aniversário dela tá bom espero muito que vocês me ajudem demais dá bastante lá que dá chuva de like tá bom se inscreve no canal me acompanha lá no instagram ativo o sininho para receber notificações tá bom meninas e é isso aí então essa parede aqui vai ser a principal a mesa não sei se ela vai ficar aqui não sei se eu vou mudar alguma coisa não sei se eu vou botar lá fora não sei ainda mas essa parede aqui ó é certeza que vou tá usando ela para colocar o nome dela o tema da festinha dela de dois aninhos tá bom o ano passado eu usei também essa parede aqui para tá fazendo o teminha para tá botando as coisas botei muita coisa aqui no teto no forro botei coisa espalhada pela casa tá bom então esse ano já que a gente cresceu um pouco mais a sala tirou algumas coisas tá bem espaçado a gente vai é usar e abusar a varanda também a gente vai ver se bota algumas coisas eu quero que fique bem marcante quero que fique bem bonita como foi do ano passado então eu espero muito 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 que seja bem legal o aniversário dela tá bom meninas eu vou tirar bastante foto vou tá passando tudo para vocês arrumação preparo de doces de tudo meninas e tudo eu vou ter que me virar lá nos 30 porque sou eu que faço sozinha tá bom o marido dá aquela ajuda mas você sabe que coisa de mulher docinha se faz de arrumação de meninas marido sai um pouquinho de fora né e quem fica mais é a mãe então assim eu vou arrumar tudo eu vou enfeitar bala eu vou botar bolo vou fazer tudo tudo não sei ainda meninas porque assim o ano passado é minha sogra deu bolo a ela eu fiz um também minha sogra fez um bolo rosalim e esse ano não sei se eu vou mandar fazer o bolo dela ou se eu vou fazer porque assim o dia do aniversário dela tá fazendo um bolo ruim solado porque eu não tenho a mão muito boa para bolo acreditem eu não tenho a mão muito boa para bolo então assim tá provável mandar minha sogra tá fazendo o bolinho dela tá bom aí eu vou precisar muito do comentário de vocês para vocês escolherem bastante até o dia até o dia de gente faltando pelo menos até até maio até o início de maio eu preciso muito que vocês me ajudem comenta bastante lá o tema que vocês mais gostaram para melazinha de dois anos de aniversário dela dia 20 de maio então assim eu preciso muito que vocês me ajudem comenta bastante que eu vou tá lendo meninas eu vou tá indo de meia hora lá no meu canal lá no comentário para poder ver se alguém comentou alguma coisa que eu espero que vocês comentem bastante para tentar mentir nesse sufoco com muita dúvida tô com dúvida de dois temas então eu quero muito que vocês é comentam lá bastante que eu vou deixar aqui para vocês os temas tá bom e no meio desse tema que eu deixei aqui vai ser dois que eu amei demais 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 espero vamos ver tá bom vamos ver se vai ser um desses dois temas que vocês vão escolher com relação ao bolo dela eu não sei se eu vou mandar minha sogra fazer ou se vai ter como né eu mandar fazer porque assim também não é muito baratinho mas vale vai valer muito a pena porque já vai vir arrumado a gente já vai dar sugestões de como é que a gente quer o desenho e tudo certinho então por isso que eu preciso muito do comentário de vocês tá bom tu tá agilizando isso e com relação aos doces também balões a roupinha dela quero botar uma roupinha bem tema mesmo da festa então espero muito que vocês me ajudem tá gente comenta bastante tá bom dá bastante like chuva de like até me ajudando tá bom se inscreve no canal se inscreve no canal minha cidade eu sei que vocês podem sim tá me ajudando nessa corrente tá bom de estar tendo inscritos tá tendo muito like no canal porque aí vai me fazer crescer eu vou estar sempre com vocês e vocês vão ter a oportunidade de estar me conhecendo tá bom então preciso muito que vocês se inscrevam no canal que vocês indicam meu canal para amigas para parente para mãe para tia tia avó avô avô é compartilha geral para tá escrevendo no meu canal aqui gente tá rapidinho você vai lá ó no botãozinho se inscreve no canal tá bom então em seguida vai fazendo uma maratona aqui no canal porque tem muitos vídeos gente eu posto o vídeo gente é muito vídeo que tem não dá para você fazer uma maratona lá comentar bastante dá bastante like porque é muito vídeo que tem aqui no canal muito vídeo legal tá bom então espero que vocês gostem demais tá bom então ó não esquece me ajuda lá tá bom porque eu tô muito na dúvida com relação ao teminha de aniversário dele quero que seja muito lindo porque esse ano vai ser muito diferente que esse ano eu tenho um canal aqui no YouTube então esse ano eu vou estar passando tudo pra vocês então ó conto muito com vocês tá bom me ajudem tá bom meninas porque eu ainda estou com a cabeça meio na dúvida com relação ao aniversário de Eloazinha tá beijão fique com Deus tchau até a próxima E aí Obrigado.